Em Presidente Prudente, dois homens foram presos em flagrante pelo furto de uma ótica e ainda pelo assalto a um posto de combustível. Segundo a PM, durante as buscas na madrugada pelos criminosos, os policiais desconfiaram dos ocupantes deste carro. Eles desobedeceram a ordem de parada, houve perseguição, mas acabaram presos. Com os homens de 21 e 45 anos, os policiais encontraram óculos e armações que tinham sido furtados de uma ótica na área central da cidade. De acordo com a polícia, a dupla também assaltou na madrugada este posto de combustíveis na área central da cidade. Aqui, eles renderam um frentista e roubaram 500 reais.